Na MGC 259, em Goiães, três pessoas ficaram feridas depois de um acidente, né? Trata-se de uma batida entre duas motos e um animal na pista, é. Aí, ó Miguel, 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 nós voltamos lá de Sabinópolis, nessa rodovia, Miguel, e viemos de lá até aqui, sentando o porrete nas autoridades, né Miguel? Porque pensa num trem descuidar dessa rodovia aí. Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco neste feriado. É verdade, viu, a gente até comentou sobre alguns buracos, barreiras nas estradas, e isso com certeza provocam acidentes, viu? Mas neste caso aí, um animal estava solto na pista. O acidente foi ontem à noite, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Segundo o boletim da corporação, as duas motos seguiam sentido à cidade de Virginópolis. O condutor de uma das motocicletas disse que em um determinado trecho da rodovia, deparou-se com um cavalo. Ele não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o animal. Com isso, ele e o passageiro caíram na pista e ficaram feridos. O outro condutor que seguia atrás assustou-se e não conseguiu parar o veículo a tempo também e acabou colidindo contra a moto da frente. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, compareceram ao local e encaminharam as três pessoas para o Hospital Imaculada Conceição, em Goiânia. De acordo com a corporação, os três sofreram escoriações leves. Já o animal morreu neste acidente. Só lembrando que este caso foi registrado na MGC 259, na cidade de Goiânia. Rico. Obrigado, Miguel. Por sua informação, a gente lamenta, né? A gente lamenta, porque o animal já diz isso, né? O animal é irracional, né? Se ele está solto, ele vai pastar, ele vai atrás de alimento, ele vai deslocar. E um animal na pista, no de repente, é muito difícil se livrar dele, né? Muito difícil. É.